A Vontade Já nem sequer um olhar Disfarçado haverá Até mesmo uma palavra Mesmo errada Vais tentar Saco às costas, moto aos velhos Pelo espinho, vejo a porta a fechar E virei vagabundo Do amor Sem destino Abri as portas ao mundo Procurando onde está meu caminho E virei vagabundo Do amor De cama em cama Partindo corações Para esquecer Quem eu amo e não me ama Cada um faz seu destino No amor É igual Quando já não há saída É melhor Por um ponto final Esta vida são dois dias Para ficar A lamentar Saco às costas, moto aos velhos Pelo espelho, vejo a porta a fechar E virei vagabundo Do amor Sem destino Abrir as portas ao mundo Procurando onde está meu caminho E virei vagabundo E virei vagabundo Do amor De cama em cama Partindo o coração Para esquecer Quem eu amo e não me ama E virei vagabundo Do amor Sem destino Abrir as portas ao mundo Abrir as portas ao mundo Procurando onde está meu caminho E virei vagabundo Do amor De cama em cama Partindo o coração E esquecer Quem eu amo e não me ama Partindo o coração E esquecer Quem eu amo e não me ama